Dilma Rousseff acaba de assumir a presidência do novo banco dos BRICS. Nós vamos provar agora com uma série de vídeos que é a mulher certa no lugar certo. Por exemplo, Dilma lida bem com cédulas de dinheiro desde criancinha. Eu tinha uns sete anos de idade, uns oito, apareceu um menino junto que pedia, tá? Eu fiquei conversando com o menino. Criança atrai, é atraída por criança, né? E eu tinha uma nota de dinheiro e gostei muito do menino. Então o que eu fiz? Rasguei a nota do dinheiro na metade, dei uma pro menino e fiquei com outra parte. Ela entende muito de porcentagens e matemática. Não é 30% dos recursos da exploração. É 30% de 25% ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Está entre 7,5% ou um pouco mais, 12,5%. Eu tenho orgulho e vocês podem ter certeza. Um dos maiores orgulhos. Eu criei 208 escolas técnicas. Com essas 41, somam. Vamos fazer a conta. 208 mais 41 são 240... 200 e... 200, não 300, querida. 249. É que ela estava pensando que era 300. Não cheguei lá. Chegarei. Na Ucrânia pagam 13 dólares o milhão de BTU. Quanto é que paga? Depois do furacão. Aliás, 4 para 13 da 9. Eu estou pensando no furacão... No furacão... Não, furacão não. Em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa. O tsunami. Dilma vai lidar com cinco nacionalidades que compõem o banco. Ela é muito boa como poliglota. Muito obrigado. Eu me desculpe, isso vai ser em inglês. Mathew Lee, Intercity Press. Você meio que abordou... Se você falar lentamente, eu entendo muito bem. Muito bem. Presidente, o Brasil, a comissão de reduzir a missão de combustível de combustível de combustível em 37%? Eu não entendo. Eu sei que as pessoas são diferentes, mas eu sei também que se você dá uma oportunidade igual, as pessoas se desenvolvem, se desenvolvem, se tornam, se tornam, se procuram seu destino de uma maneira autodestimente. Dilma sabe como planejar um projeto. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. A ex-presidente é conhecida pela inventividade. Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata. Em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita. E da gente poder estocar. O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda a tecnologia para estocar vento. Aliás, o senhor sabe, eu acredito que nós vamos dar uma grande contribuição para o aumento e para facilitar a chegada dos Romeiros aqui com o trem-bala. Porque, como o senhor sabe, nós definimos que haverá uma estação para parecida. Dilma Rousseff é especializada em infraestrutura. O que é uma ponte? Uma ponte é geralmente, e é algo que nós devemos nos inspirar, porque uma ponte é um símbolo muito forte. Pensem comigo, uma ponte ela une, uma ponte fortalece, uma ponte junta energia. É ali na casa que o pai e a mãe amam as crianças, dão instruções para as crianças, educam as crianças e os jovens. É ali na casa também que começam os encontros, os namoros, os noivados, os casamentos. Na China, ela vai mostrar que conhece mais que os chineses assuntos ligados àquele país. Nós estamos enfrentando um vírus com uma grande capacidade de transmissão e muito, vamos dizer, solerte, muito esperto. Nós temos só um método, e esse método é o isolamento social. E o isolamento social é horizontal. Por que é horizontal? Porque as famílias, elas são horizontais. Os chineses certamente farão perguntas sobre futebol. Dilma também entende do assunto. Na minha humildade, no meu chinelo da minha humildade, eu gostaria muito de ver o Neymar e o Ganso. Porque eu acho que 11 entre 10 brasileiros gostariam. Porque deu alegria ao futebol, porque a gente, eu vi, você veja, eu já vi, parei de ver, voltei a ver. E acho que o Neymar e o Ganso têm essa capacidade de fazer a gente olhar. Porque é uma coisa que mexe com a gente, mexe, ela tem esse lado brincalhão e alegre. Dilma é conhecida pela memória prodigiosa. A democracia permite que nós vejamos o processo e suas causas. É por isso que eu considero que nessa tríade, o papel central, estratégico e articulador, o que permite construir um novo presente, é a democracia. E quando você constrói um novo presente, é porque você está de olho no futuro. Ninguém só constrói o presente sem estar um pouco de olho no futuro. E é esse o processo que eu acho que nós temos de olhar. Temos de olhar na Europa, na América Latina, nos Estados Unidos. Somos todos irmãos nessa. E nunca, nunca... Ah, esqueci que eu estava falando. Mas eu tento. Dilma tem uma sensibilidade que lhe permite tratar de assuntos surpreendentes. Ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai e das professoras. Mas também é o dia dos animais. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. O que é algo muito importante. Eu queria saudar, porque nenhuma civilização nasceu sem ter acesso a uma forma básica de alimentação. E aqui nós temos uma, como também os índios e os indígenas americanos têm a dele. Nós temos a mandioca. E aqui nós estamos comungando a mandioca com o milho. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens ou mulheres sapiens. Além de tudo, e para completar, Dilma sabe ter humildade. Inventa uma história fantástica, que está na nuvem. Ah, o EBA está na nuvem, né? É, está na nuvem. Sei lá que nuvem. Como é que, sabe, eu não entendi muito bem a história da nuvem. Estou aqui tentando apurar direitinho. Como é que uma coisa pode estar na nuvem? É muito simples estar na nuvem. Não tem de provar. Que nuvem? Aonde está a prova?